Hello, bom dia, bom dia. Hoje o dia tá começando até cedinho aqui, não, nem tão cedo, né? Eu nunca começo o dia muito cedinho, mas a gente tá começando cedo aqui. Bem-vindo ao canal, se você é novo por aqui, eu sou Vagna da Rocha e neste canal eu posso pedir receitas do meu cotidiano de mãe, de dona de casa, da minha vida aqui nos Estados Unidos. Tudo que eu tô fazendo por aqui eu vou mostrar pra vocês. E vem de novo passar um dia conosco. Hoje vai ser um dia, assim, não tem muito planejamento não, sabe? Mas eu devo ir na rua um pouquinho, então vamos na rua conosco. E eu vou começar aqui com o quê? Vou fazer aveia e também vou fazer o que eu faço pro café da manhã pras meninas, né? Que é o quê? Aveia pra uma e crepes pra outra. E uma amiga aí do canal pediu, Vagna, quando você for fazer a crepe pras meninas, mostra a receita. Então eu vou fazer aqui agora e botar a receita aqui embaixo pra vocês, receitinha super simples e vai ver como eu faço, né? Eu normalmente faço uma porção grande e congelo e normalmente funciona pra semana toda. Se você quiser praticidade aí no seu dia, no começo do seu dia, fazer essas crepes, fazer essas coisas pra congelar, é muito, muito bom. E eu também faço uma porção maior de aveia também, que dura pelo menos, assim, uns 3, 4 dias. E olha aqui, ó, eu vou começar com a aveia porque eu coloco no micro-ondas. Eu normalmente faço, só assim, uns 3 copos de aveia de vez, por vez. Não, isso não é um copo, gente, isso é meio copo. Bem que eu achei pequeno. Eu vou colocar outro meio copo aqui. Agora tem um copo, aí eu ponho um, dois, três. Aí aqui eu só coloco mesmo aveia, água e ponho no micro-ondas. Olha aqui, eu coloco 3 copos de aveia e eles falam pra dobrar a água, né? Eu não dobro completamente, porque essa receita, ela molha um pouquinho. Então, essa receita, não, essa aveia, ela é mais mole um pouco. Então, o que eu faço? Eu coloco 3 copos de aveia e 2, 4, assim, uns 4 copos e meio de água, menos do que 5, tá? Mais ou menos 5 copos, menos um pouquinho do dobro, né? Eu não dobro a receita, porque fica muito aguada. E eu cozinho no micro-ondas, porque eu já sei, já me acostumei com o meu micro-ondas aqui, então eu já sei que eu faço 7 minutos, abro, misturo um pouquinho, ponho um pouquinho de sal, se você gostar. Às vezes eu esqueço do sal, mas pra mim não faz diferença, pro meu marido faz muita diferença e depois eu coloco mais 5 minutinhos e ela tá prontinha. Olha o desastre aqui, gente, olha. Fui pegar o ovo, o ovo caiu da minha mão, eu bati aqui, ó, e quebrou o ovo e caiu pra tudo quanto é lado, o que significa que eu vou ter que lavar esses ovos tudo e lavar as duas bacias. É desastre na cozinha. Olha aqui, ó, hoje eu tô usando o meu avental de gatinho, é bem longinho, tá vendo? Tem bolsos pra colocar celular ou qualquer outra coisa. Ai, que lindo! Ó, e cobre tudo direitinho, se alguém chegar, você não tá feia na cozinha. Maravilhoso, né? Fala aí, gostei do gatinho, você gostou do gatinho? Mas vamos começar aqui, ó, eu bato a minha crepe no liquidificador e eu também, eu triplico a receita, gente, eu vou botar uma receita aí e você vai fazer quantas você quiser. É uma receita bem facinha, mas eu triplico pra fazer um tanto pra durar bastante tempo. Olha aqui, ó, tá vendo? Na primeira rodada ela tá começando a cozinhar, mas ainda tem bastante água. Aí agora eu mexo e coloco mais cinco minutos. A minha mãe já tá terminando de lavar as minhas vasilhas de ovo ali. Aí aqui eu vou colocar seis ovos, porque eu tô triplicando a receita, né? Olha aqui, ó, a aveia ficou pronta. Eu mexo aqui, ó, tá prontinha, tá boa. Peraí que eu vou mostrar pra vocês como tá aqui, ó. Olha aqui, ó, tá vendo? Cozidinha, maravilhosa. Aí aqui a gente come hoje, o que sobrar eu tenho uma vasilhinha já separada pra eu guardar a aveia e pronto. Olha aqui, ó, agora eu peso. Você sabe que eu peso tudo, né? Então eu já tenho essa receita aqui toda pesada. É bastante. Usou meu leite todinho. Certinho! Lá se foi o leite certinho. Olha aqui, eu vou deixar, como eu falei, escrito aí embaixo, mas é só mesmo ovo, leite, farinha, um pouco de sal, e eu uso óleo, óleo em vez de manteiga, né? Normalmente o povo usa manteiga, mas eu uso óleo. Já me acostumei, ela fica um pouquinho assim mais durinha, mas a gente já se acostumou e ela fica mais fácil também de enrolar, essas coisas assim, não quebra tão fácil, tá? Mas se você quiser, você pode usar manteiga. Eu uso óleo porque a gente já se acostumou. Agora aqui, ó, é só bater e a massa tá pronta. Eu uso óleo, eu uso, eu uso. Claro! Olha aqui, prontinho, tá vendo? É só bater mesmo e ir colocando as coisas devagar Eu bato o ovo, leite, depois coloco farinha Por último coloco óleo e bato mais um pouco Não é realmente a crepe francesa maravilhosa Isso aqui é uma crepezinha mesmo pro café da manhã E é assim que eu preparo, tá vendo? O café da manhã pra semana inteira Tipo assim, eu preparo o café e não o café da manhã Eu preparo o café da manhã das meninas E meu também, que eu como mais aveia Às vezes eu como uma dessa E se não, eu tenho aqueles bolinhos já congelados no freezer Então eu nunca levanto e preparo o café da manhã Eu tenho sempre o café da manhã já preparado Pra semana inteira Ou até mais, né? Ó, deixa eu te mostrar aqui ó Como fica bem molinha, tá vendo? Fica bem líquida mesmo A ideia é ficar bem liquidazinha Eu bato assim um pouco ó Pra acabar com as bolhas Ou às vezes eu só deixo Eu deixo sentar por um pouquinho Olha, mas aveia aqui em casa, gente É um caso seríssimo Ninguém come aveia pura Mas tá vendo como aveia fica muito bonita Pra você que não come aveia Porque é melequenta Eu nunca gostei Então, hoje eu como muito Porque Tá vendo? Ela fica bem assim Grossinha Não meleca Não tem assim aquele Aquele gosto melequento, sabe? Peraí, deixa eu Fazer aqui com vocês Se você não quiser fazer aveia aqui em casa ainda Porque eu tenho um vídeo aí no canal Que eu chamo de aveia rica Riquíssima Eu uso mel pras meninas Isso aqui é aveia de Isabelle Normalmente é o que ela come todos os dias É isso aqui Banana tá aqui, não Aí tem passas Tem banana Gente, tudo que eu ponho nessa aveia aqui Fica um caso seríssimo Eu amo também E olha que eu não gostava de aveia Aqui, ó Aí a gente põe banana E daí? E daí, filha Não fecha Eu não bati não, minha filha Aí aqui, ó Isso aqui É uma farinhazinha de amêndoa Que eu também bato no liquidificador Agora Eu jogo aqui Agora Em granola Granola Aí ela também gosta de uma granolinha Você viu a granola que eu fiz no vídeo anterior Ela gosta aqui Não sei se eu mostrei direito Olha como essa granola ficou muito bonita Ela fica escurinha assim por causa do melado Mas olha Maravilhosa E aqui agora, ó Ela gosta de um Um cantilinhozinho Olha o gás A outra tá ali desenhando Que lindo Que lindo, Maria Olha o prato de aveia Que essa criança come E agora Um pouquinho de Maple syrup Prontinho Tá vendo? Isso aqui é a aveia que a gente come Super deliciosa E olha aqui, ó Eu tenho essa frigideira Que eu uso especialmente Para as crepes, né? Eu tenho essa bichinha aqui Para minhas crepes E olha pra você ver Essa frigideira aqui é ótima Que dá pra fazer todas as receitas Que eu asso Dá pra fazer aquela massa de pizza Lembra a massa de pizza Que eu faço aqui no canal bastante? Eu acho que eu tenho Eu tenho vídeo Vou deixar montada Uma playlistzinha No final desse vídeo aqui, ó Com todas essas receitinhas Que eu estou falando nesse vídeo E eu faço também a tortilha Então tudo dá pra você fritar aqui Se você tiver, ó Essa frigideirinha E aqui, ó Eu uso pra Fritar a minha crepe E eu também uso Eu passo um pouquinho, gente De óleo Eu uso óleo de abacate, né? E eu passo só um pouquinho aqui Pra eu começar a fazer as tortilhas As tortilhas não As crepes, né? Falando em tortilha A mente vai, ó Boom Olha, a primeira É sempre assim mais feinha Por isso que eu sempre faço Um aqui Mas, ó Eu ponho aqui Aí, entre todas Eu sempre dou uma passadinha Aqui, ó Uma gordurinha Porque esse canto Da frigideira Normalmente gruda Se eu não quiser Aí eu passo aqui, ó Fica mais um pouquinho Gente, eu não me preocupo Em fazer bem fininha, tá? Isso aqui É pra gente mesmo Aqui em casa A gente Pra comer café da manhã Então, se ela ficar grossinha Também Eu não me incomodo E aqui, ó Quando ela começa a ficar cozida Ela faz bolinha E eu passo aqui ao lado Tá vendo? Se sair Eu já levanto Tá vendo? Como o cantinho assim Às vezes gruda Aqui, ó E se não der certo Na primeira vez, gente É só uma praticazinha Sabe? Praticou Aprendeu Ela mexe aqui Mais um pouquinho E aqui, ó Eu só vou colocando Cozinhando Colocando, cozinhando Até terminar, tá bom? E aqui, ó Quando você consegue Mexer assim Eu até coloco aqui Na minha mão Tá vendo? Eu cozinho com a mão direto Gente, tá vendo? Tá prontinha Tá cozida Aí eu vou e coloco aqui E volto E faço a mesma coisa Até acabar a massa Olha aqui, ó Tá vendo? Finalmente ficou pronta Gente, faça Quando você tiver assim Mais um tempinho Que é até demoradinho Mas olha aqui, ó Uma semana inteira Ou mais De café da manhã Que não precisa Ser feito todos os dias Maravilhoso Aqui agora, tá vendo? Já tá prontinho Aí todos os dias Ela come desse jeito Eu tento não colocar Assim muito Nutella Mas gente, pra ela Eu nem me preocupo, viu? Aqui agora, ó Tá aqui no prontinho E vou aqui, ó Só coloco aqui assim A banana Enrolo Vou virar aqui pra você Prontinho 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 E isso aqui Normalmente é café da manhã Ela come uma ou duas Depende de quanta fome ela tá Aí aqui Quando eu normalmente faço, ó Ela come uma e meia E eu como a outra metade Tá vendo? A banana aqui no meio E fica uma delícia Mas você também pode usar Com o que você quiser Você pode usar Com a geleiazinha Pode usar com outras frutas Morango Essas coisas assim Que tá ótima E olha Como eu tô planejando A dar uma ida lá na rua Agora Quase meio dia já Então a gente vai lá pra rua Então eu quero deixar Uma janta assim Já planejada Pra quando eu chegar Já tá prontinho Então eu resolvi aqui Nós vamos comer Umas panquequinhas Eu tenho já o frango Que minha mãe fez Acho que ontem Ou anteontem O franguinho já desfiado Prontinho na geladeira Desculpa a bagunça Que as meninas tão ali O barulho Mas ó O franguinho tá desfiado Na geladeira Prontinho Então o que nós vamos fazer Pra janta Vamos fazer umas Panquequinhas de frango Então essa receita Você pode usar Tanto pra salgado Quanto pra doce Então é muito prática Ter isso assim Congeladinho Ou mesmo prontinha Na geladeira Se você sabe Que você vai comer Fazer uma janta Mais pro final de semana Você pode colocar E aprontar No dia seguinte Ou no dia seguinte Não No dia anterior Ou dois dias anteriores Pra na hora que você for fazer a sua janta Só enrolar a panquequinha E pronto Então por exemplo assim Pra facilitar a vida Você pode fazer tudo Assim pega um dia Você faz tudo Aí depois Você só prepara a panqueca Já prontinha Então é isso Que eu vou fazer hoje Vou guardar a metade E a metade A gente vai comer pra janta Hoje numa panquequinha E olha pra você ver Pra verdura Hoje Nós vamos comer Essas abobrinhas aqui Eu faço recheada E aço Na airfryer Vou mostrar pra você Fica aí Pra você ver Essa receita Que é uma delícia também Você pode usar Tanto a abobrinha verdinha redonda Quanto essa aqui A abobrinha verde Que a gente chama de zuquinha Aqui Você só parte Tira o meio Faz um recheiozinho Que você quiser E põe pra assar Então ó Vai aguentar na mão aí no vídeo Que a gente também Vai dar uma passeadinha Lá na rua hoje Pode ficar um vídeo assim Um bom grandinho Tá gente Mas vamos aí Vamos assistindo Pra ajudar o canal E pra não ficar fazendo vídeo Muito picado De seis Sete pedacinhos Eu prefiro fazer um vídeo Maiorzinho Que a gente assiste Uma sequência boa E não esqueça De deixar o like Tá bom Se estiver gostando Desse vídeo E vai ficando Até o finalzinho Pra ver também Como eu faço Essa abobrinha recheada Tá bom E aqui ó Eu vou colocando O papelzinho Entre uma e outra Pra congelar Essas aqui Eu congelo Pro café da manhã Da Maria Ou de quem quiser comer Né E eu vou colocando Assim E vou colocando Aqui Põe um papelzinho Normalmente Aquela receita Que eu faço Cabe aqui E fica até a tampa Mas como a gente Vai usar pra janta Hoje Ficou só metade E aqui ó Eu vou Põe aqui E vai direto Pro freezer Aí esse aqui ó Tá vendo É a janta Que vai ficar Assim prontinha Pra quando a gente Voltar Só preparar E eu coloco Na geladeira Olha aqui Pra você ver Isso aqui Gente É uma Uma luz Luminária Né Uma luminária É uma luminária Um lustre É um lustre Olha pra você ver Não repare a bagunça Da minha mesa aqui Mas isso aqui Tem história Gente Olha pra você ver Tem mais de seis meses Que tá aqui E eu vou levar Pra uma amiga E a história Dessa luminária Desse lustre É o seguinte Alguém Tava doando No whatsapp Da igreja Né E eu louca Querendo pendurar Lá embaixo Pedi Eu quero Eu quero Gostei Amei Vou pendurar Lá embaixo Onde tá Onde é o deck Sabe Pra ficar bonitinho Então Não era nem pra ter As luzes de dentro Era só pra enfeitar mesmo Aí eu pedi Ganhei Aí a menina Falei Eu levo pra você Aí eu tava fora Ela falou assim Eu falei assim ó Deixa na Porta da frente E eu pego Gente do céu Quando eu abri a porta Mas eu me acabei de rir Eu ri tanto Porque o que eu pensei Eu pensei que fosse pequeno Assim De uns 20 centímetros 30 centímetros O negócio É do tamanho de um jumbo E tá aqui ó Aqui Porque a minha outra amiga Lá da fazendinha Lembra a minha amiga Da fazendinha Ela quer Mas tá sentado aqui Tem mais de seis meses Porque Eu não levei ainda Então hoje Aproveitar que a Elma Tá aqui E ela vai me ajudar A pôr no carro E a gente vai levar E entregar lá na casa dela Porque muito grande pra mim Eu não sabia que era grande assim Eu esqueci de mostrar lá Mas já tá aqui ó Mudou de casa Tá aqui na casa De minha amiga Que é uma casinha aqui fora Que ela põe essas coisas Trecareco Sabe E eu deixei aqui pra ela pegar Tá vendo Olha Aqui na porta Na frente da fazendinha Ela tem essas casinhas aqui Que ela põe todos Tracareco aí dentro Aí ela me pediu Pra colocar aqui Que depois ela pega Olha Chegamos aqui no Walmart Estamos aqui olhando Vitaminas Cadê a centro Como é que fala A minha amiga Tá querendo levar Vitaminas Essas coisas assim E vamos ver Como são os preços Por aqui Olha Como sempre Não consigo perder Uma plaquinha amarela De promoção A gente vai dar uma olhadinha No que tá acontecendo aqui Nas promoções Ecas Olha pra você ver Só a coisinha boba Só a coisinha boba As coisinhas De brincar em água Olha aqui ó Os bichinhos De fazer bolha de sabão Eu gosto desses bichinhos Tá 50 centavos 50 centavos O que mais Muito caro Muito caro Muito caro Olha mais coisas Olha aqui Esse bichinho De fazer bolha de sabão Também por 13 Era 16 Coisinha assim Bobésima Muito bobésima mesmo Não dá pra comprar nada Mas eu tenho sempre Que vir aqui Dar uma olhadinha Olha essa Arruna aqui ó De jogar Jogar Um bichinho de pressão Coisinha de Ela tá vendo Joga aqueles bichinhos Ali por 6 dólares Deixa eu ver Só coisa Brinquedo de criança Essas coisas Então assim Nada realmente Que a gente quer Só coisa boba 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 Nada interessante Olha aqui ó Vim atrás das promoções De coisas de quintal Agora final de verão Sabe Então olha os patos Os patos estão a 7 Olha o cachorro O cachorro tá 9,50 Não tá muito na promoção Não tá muito na promoção Não viu gente De 11,88 Por 9,50 Tô querendo uns cachorrinhos Pra botar lá no quintal Quem sabe os animais Não vêm né Mas por 9,50 Ainda tá muito caro Ó o sapinho Sapinho Tato 5 Por 5,50 Tá num preço bom ainda Essa fonte aqui R$ 49,98 Muito cara É Não tem nada muito bom Hoje não viu Essas promoções assim Gente É tudo a base da sorte Sabe Você vem Acha coisa maravilhosa Aí você vem E não acha nada É assim Na sorte mesmo É aqui ó Ai Deixa eu ver Vai ser esse verdinho mesmo Que eu acho que é a única cor Que ele tem Olha aqui ó Vou pegar logo aqui A dona já vai ver Olha que lindinho Faz um mofo bonitinho Aqui faz um mini Olha aqui Olha pessoal Eu virando uma pessoa organizada Olha pra você ver Alguém deu esse organizador Lá no site do Whatsapp da igreja Eu fui pegar a menina Olha que coisa que valeu a pena Ó As coisinhas Isso aqui foi a presente Que a Inhá tá comprando É uma Eu chamo de Inhá Mas a Elma tá comprando Esses presentinhos Vou levar Mas olha minhas coisas Ficaram todas organizadinhas aqui Ó Ótimo Amei E agora ó Na correria pra casa Pra poder fazer minha janta Olha Chegamos já aqui em casa Ó Até Inhá Elma já colocou de gatinho Já coloquei meu aventalzinho aqui ó Tá vendo Vamos pra Lida agora E agora nós vamos pra Lida Pra fazer janta correndo E aqui como eu falei ó Nós vamos fazer as abobrinhas Uma abobrinha recheada Pra E a gente vai assar na airfryer Que fica uma delícia A gente vai ó Ela corta aqui Olha aqui Tá vendo ó Ela tirou já A semente dela E agora a gente vai fazer um negocinho Pra rechear ela aqui E aqui ó São as As compridinhas Elas são do mesmo grupo Mas A gente tá picando aqui Pra poder fazer o recheio Que vai dentro dessas aqui Olha aqui ó Eu já tinha Um franguinho Já 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 cozido Aqui fiz uma Como é que chama isso? Uma azeitoninha né E tá pronta aqui As minhas panquecas Eita O negócio tá focando ali Ele foca Aqui ó Então olha aqui ó Aí aqui ó Nesse negócio Eu vou colocar um pouquinho De cream cheese Tá vendo? Tem um pouquinho de cream cheese Tem um pouquinho de queijo Mozzarella Pra gente fazer o recheio Eu coloquei também ó Um pouco de parmesão Esse aqui tá ficando assim Um pouquinho mais sequinho Que eu não quero colocar Muito cream cheese Pra não ficar muito engordante Né gente? Então veja talzinho Vamos fazer dieta Aí aqui ó A gente só vai rechear Essas abobrinhas aqui E botar na air fryer Olha aqui ó As panquecas estão prontinhas Eu coloquei só Queijo parmesão Mas Maria pediu Pra colocar um pouco De mussarela Que eu vou colocar Um pouquinho também E já vai pro forno Olha aqui ó Eu esqueci de mostrar Mas elas já estão aqui Só coube três Aqui dentro Mas a gente já Já tá assando Aqui na air fryer E olha Já está aí Por doze minutos Eu ponho assim Trinta minutos na air fryer E fico olhando Quando elas estiverem Amolecendo Estão boas Aqui ó As abobrinhas ficaram prontas E elas ficam assim Bem grelhadinhas Aqui em cima mesmo Por causa do queijo Mas eu vou tampar aqui ó E manter quentinha Até as panquecas Ficarem prontas Olha aqui gente ó A gente tem Jantar com a visão Tá vendo Olha lá embaixo Como tá bonito O pôr do sol Sempre se põe ali E normalmente Na hora que a gente Tá jantando Aqui ó É uma pousada Com visão Maravilhosa Uma pousada Com visão Do pôr do sol Olha como tá lindo Lá embaixo Ficou linda A abobrinha Tá vendo Ficou bem cremosa Por dentro Maravilhosa Olha aqui ó Terminei de comer Chegou Dá uma moleza O molho Chega Tá diminuindo assim Repara a bagunça não Já tem gente Lavando vasilha As meninas Tão ali brincando Mas eu queria Terminar esse vídeo Aqui com vocês Antes que eu esqueça E não termine o vídeo Mas olha Ficou tudo uma delícia Tudo muito simples Tudo muito fácil Passei na casa de vocês Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostou Não esqueça Do likezinho Não esqueça De compartilhar Se acha que alguém Vai gostar De me assistir Cozinhando E volte sempre Tá bom Bye